E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Vocês já estão vendo aqui no título do vídeo de hoje, mano, andar de pano e galho. Hoje, sério, o rolê vai ser de pano e galho. Pra quem acompanha o canal aqui tem um tempo, sabe que eu acabei de comprar essa belezinha aqui. Essa BMW S1000, foi a moto que eu acabei de comprar em comemoração aos 9 milhões de inscritos. E lá na loja, rolou até uma disputa aqui nos comentários sobre qual moto eu devia ficar. E nessa disputa tava a S1000, a que eu comprei, e a Panigale, a Panigale 1199, que tá aqui na minha casa. O que vocês acham, hein, rapaziada? O que vocês acham? Olha aqui que belezinha que veio parar aqui em casa, se liga. Não sei se vocês lembram aí que eu fiz um vídeo esses dias aqui no canal, andando com a Ferrari do vizinho. Tem um vizinho aqui, meu, que é chapa quente. O nome dele é Omar, porque o mar é azul, diz ele. O mar é azul igual a cor do mar. Mas enfim, ele soltou a chave da Panigale na nossa mão e falou, vizinho, vai dar um rolê com ela agora. Eu falei, deixa comigo. Solta aqui na minha mão, porque, mano, essa moto foi a moto que ficou na disputa muito grande lá na loja, né? É uma moto que eu tava querendo muito comprar. E eu nunca andei em uma antes, tá ligado? Eu nunca andei. É a primeira vez que eu vou andar numa Panigale. Dá um liga aqui no jeito que é o negócio, rapaziada. Se liga. Olha isso. Olha aqui o amortecedor dela. É top, tá ligado? Tem aqui as regulagens aqui, ó, pra você regular o amortecedor. Olha o painelzão. Se liga. Olha. Top. Top. É o tanto de coisa que tem ali, meu irmão. Tem coisa pra caramba. A moto realmente é uma moto muito zica. A luz de trás dela aqui, mano, nem se compara ali. Que negócio bonito. E a frente também é uma coisa de louco. A frente dela é muito bonita. Vamos dar uma ligadinha? Porque eu sei que vocês estão ansiosos pra ver eu dando uma ligadinha. Tem um banco do negócio aqui, ó. Tem um banco com tecido diferente. Mas vamos ligar, vamos ligar. Vou ficar babando nos detalhes, não. Tipo essa entrada de ar, que é fora do comum, né? Ó, já tá aqui. Vamos dar aquela ligada no negócio? Se liga nos detalhes, rapaziada. Rapaziada, se liga no velocímetro da moto. Na hora que o giro sobe, o número do painel aumenta, tá ligado? É muito bonito esse detalhe. Agora tô passado. Bom, agora que a gente já viu cada detalhinho da moto, vamos dar uma volta com ela na rua pra gente ver o jeito que é essa moto. Porque, mano, eu tô fascinado. Que moto maravilhosa. Bom, rapaziada. Saindo de casa, estamos no rolê aqui e vamos ver o jeito que vai ser o rolêzinho com essa moto. Tô percebendo aqui que ela esquenta bem, também. Parece a S.B.U. nessa parte. Ih, tem um torque, torque forte. Ó, ó. Kick shifter. Loucura, loucura. Maluco, bagulhada. Bagulhada, parece que a explosão do motor dela é depois dos oito mil giros, tá ligado? Um pouco diferente das pegadas de moto quatro cilindros. Ó, agora, viu? Pesado. Olha, na hora que o giro sobe, acende duas luces vermelhas no painel. Pesado, hein, tio? Que louco essa moto, hein, mano? Pane Gales, 1.199 essa aqui. Tem 195 cavalos. 195 cavalos, dois cilindros, se não me engano. Acho que é dois cilindros mesmo, tá ligado? Mano, anda muito. É louco. Olha. A pegada dela é mais de boa do que da BM. Porque ela é... Parece que fica com... Você precisa esticar menos o ombro pra pegar no guidão, né, mano? A da BM, você fica mais baixinha. Só de você montar na BM, você já fica meio baixo, assim, tá ligado? É um pouco diferente. Fique o shifter pra cima dela, é top. Vé. O bagulho é top, hein, tio? O bagulho é top. Então as opções aqui no painel, que eu ainda não entendi nada. Tem que entender, né? Tá no modo race aqui. É pobre louco demais, né, mano? É bem difícil, né, decorar, assim. Já de cara, o jeito que vai mexer. Tá ligado, tá ligado? Vamos ver. Olha. Moleque. Anda, hein, tio? O bagulho anda. O bagulho anda. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Torcura, hein? Até os 5 mil giros dela é muito de boa. Até os 5 mil giros dela é muito suave, tá ligado? O negócio é assim, velho. Olha aí. O motor do negócio enche. Eu vou te contar, viu? Tem que ter... Tem que ter pente pra segurar o trem, rapaziada. Tem que ter pente. Olha aí. Caralho, cachorro! Essa moto é toque. O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que devia ter sido essa no lugar da S1000? Comenta aí, abaixa aí. O que vocês acham? A opinião de vocês é muito importante. Eu tô sempre de olho. Já falei isso pra vocês, beleza? E, mano, todo dia tá saindo vídeo novo aqui no canal. Meio dia. Não esquece. Às vezes o YouTube não tá avisando por notificação e nem por recomendação. Então você tem que vir aqui no canal, tá ligado? E ver o vídeo. E olhar assim qual foi o vídeo de horas atrás aqui do Mike. É esse. Pum, é o de hoje. Entendeu? Porque às vezes o YouTube não avisa, galera. Mano, louca motoca, hein, tio? Louca motoca, hein? Tem uma pegada meio severa. Parece diferente da S1000, mas também... Dá aquela dorzinha nas costas. Dá aquela dorzinha nas costas, filho. O bagulho é... É diferente, né, mano? Não é a mesma coisa, tá ligado? Não é o meu bagulho, tá ligado? Ela parece que vira mais. Vira mais que a BM. Na BM, nesse espacinho aqui, ia ser difícil fazer essa... Essa curva, tá ligado? Novinha logo ali. Novinha logo ali já fica em choque. Um A5 dos novos aí que pica. E aqui vai no corredor também, viu? E vai no corredor também, viu? Dá uma dor nas mãos, moleque. Dói as mãos, tá ligado? Essas motos cadenadas, rapaziada. Dá uma dorzinha na mão por causa do... Do jeito que você fica inclinado em cima do guidão, tá ligado? Bagulho louco, hein, essa panigale aqui, hein, tio? Cê é doido. Panigale. Essa é a moto. O bagulho é chique. Chique, chique, chique. Dá esticadinho aqui, ó. Vamos aí, viu? Se encher ela é melhor, né? Eu sinto que a moto é melhor. A parte de giro dela é diferente, hein? Chave. Eu vou perceber que ela dá uma esquentadinha, tá ligado? Porque o motor dela é bem grande. O motor dela é bem grande, tá ligado? Daí ela acaba dando uma esquentadinha, mas... Não é nada normal, tá ligado? A XJ também esquenta desse jeito. A S1000. Bagulho e zica. Ah, moleque! O que vocês acham, rapaziada? Comenta aí. Comenta aí. Vamos dar uma última aqui. Pra nós ir pra casa, tá ligado? Lembrando aí, sei que não tem seu boné, sua camiseta, sua blusa. Vai no meu site lá. Vai dar uma força muito grande pra nós. Beleza? Aquele jeito, meu povo. Cê é doido. Essa moto aqui é toque, mano. Essa é zica, tio. Essa é zica. E bom, rapaziada. Eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like aí, que é muito importante. Comenta aí embaixo a sua opinião. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado por você aí, que tá assistindo até o final. E é nóis. Até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí